Marcos e Messios pesquisa Você preferia dublagem quando era feita em conjunto ou agora que é feita com cada dublador isolado? Marcos, eu prefiro agora, viu? Honestamente eu prefiro agora cada um no canal diferente, cada um fazendo a sua parte com o máximo de cuidado, com o máximo de atenção que se pode ter com a condição de ter esse... às vezes não tem Ah, o cara fez rápido o que ele quer ir embora aí é um problema dele, mas agora ele tem condição de fazer com atenção no que ele está fazendo e o diretor tem condição de ver só aquele camarada que antes o diretor tinha que olhar 4 ou 5 ao mesmo tempo claro que alguém escapava, uma falha sempre podia escapar eu acho agora muito mais eficiente tem condição de ser muito mais eficiente o nosso trabalho sendo gravado assim, pista por pista, um a um